Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O vínculo do jogador com o Palestra de Itália de São Paulo vai até o final de 2026, né? E assim, galera, eu falava o Palestra de Itália porque o Palmeiras não era palestra, né? Assim como o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro é palestra, assim como o Palmeiras, né? E assim, galera, o vínculo do Rony lá no Palmeiras é até o final do ano que vem, né? Não do ano que vem, até o final de 2026, estão dois anos ainda de contrato, né? E assim, galera, o Cruzeiro estava tentando algumas conversas, o próprio Cruzeiro poderia tentar um empréstimo aí, né? Mas até o momento não deu muito isso, não, né? O Cruzeiro ficou meio que parado, vamos ver o que vai acontecer, se vai dar certo, né? E qual que é a ideia desse trem, né? Agora, a gente não sabe aí como é que vai acontecer essa situação, né? O que o Cruzeiro vai aprontar, né? O Cruzeiro que está no mercado em busca de contratações pesadas e a gente torce para que dê tudo certo, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho